Olá, eu sou o professor Rodrigo Mendes e vocês estão no canal Portal da Radiologia.com. Hoje vamos falar sobre 5 coisas que você precisa saber sobre irradiação de alimentos. Um recadinho, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para receber vídeos novos. Peço também que vocês me sigam lá no Instagram, professor Rodrigo Mendes. Vamos ao vídeo? O que é irradiação de alimentos? Bom, segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a irradiação de alimentos é um meio de preservação, onde se utiliza uma técnica de processamento que expõe alimentos já embalados ou a granel a uma quantidade controlada de irradiação ionizante por um tempo determinado. Bom, então é isso, irradiação de alimentos? É, vamos lá. Então a Anvisa, ela diz o quê? Que é uma técnica de preservação para você conservar aquele alimento. Existem várias técnicas para conservar o alimento? Existe. Uma delas é irradiação, mas existem outras, professor? Existe? Vamos lá. Salgar, tá? Por exemplo, você quer carne de sol. Para quem não conhece, na carne de sol você coloca sal ali, então você está desidratando a carne, né? E ela vai conservar muito mais tempo. Existe defumação? Também existe outra técnica, né? Você pega aí embutidos, né? Tem vários tipos de embutidos que foram alterados aí pelo processo de defumação. Existem outros? Existem vários. Você pode colocar vácuo também para conservar o alimento? Pode, tá? Pode colocar químicos, aditivos? Pode. Então são métodos de conservação, tá? Lembrando que alguns são perigosos para a saúde, né? Então, por exemplo, você pega os embutidos, tá? Já são comprovados, né? Que em alguns casos aí pode causar até mesmo câncer, potencializar o surgimento de um câncer, né? Decorrente ao consumo excessivo desses alimentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então vamos lá. A técnica de irradiação, tá? Vou falar mais sobre ela, mas ela é uma técnica de processamento, né? Que você tem que expor o alimento, submeter a um processo que seria o uso da radiação. No nosso caso, usamos as radiações ionizantes, né? Bom, nós expomos isso de que forma? Embalado. Então o produto tem embalado final, tá? E o que é interessante? Quando você irradia um alimento e se ele for embalado, você evita uma recontaminação daquele produto, tá? Ou a granel, que seria o quê? Produto solto, em grande quantidade, tá? Então nós podemos irradiar o produto embalado, que seria mais interessante, porque você evita a recontaminação, ok? Ou também de forma a granel, tá bom? Há uma quantidade, tá? Controlada. Então existe uma quantidade, tá? Uma mensuração de irradiação. Existe uma quantidade certa para cada tipo de produto, tá? Para cada tipo de alimento, tá? E temos o quê? Um tempo também determinado. Então existe uma quantidade e um tempo de irradiação. Então para cada produto, para cada alimento, vai existir o quê? Um tempo certo, uma quantidade certa, e é isso, tá? E damos preferência para produtos embalados. Enradiar produtos embalados para que não seja o quê? Uma recontaminação, ok? Vamos lá, número 2. Vamos lá, número 2. Quais são os objetivos da irradiação de alimentos? Primeiro, aumento da vida útil, inibição de brotamentos, redução da carga microbiana, eliminação de micro-organismos patogênicos e esterilização e desinfecção de grãos, frutas e especialistas. Então, se alguém perguntar para você quais são os objetivos da irradiação de alimentos, tá? Número 2 aí, você precisa saber o quê que é. Aumenta a vida útil? Sim, tá? E por que aumenta a vida útil, tá? Porque você elimina as bactérias presentes nos alimentos decorrente ao uso da radiação ionizante. Então, quando você irradia um alimento, um produto, você o quê? Elimina as bactérias. E eliminando as bactérias, você o quê? Aumenta a vida útil. Inibição de brotamentos. Então, você pega uma cebola, batata, com o tempo, com o decorrer do tempo, tá? Passa semanas, às vezes até meses, tá? Esse alimento começa a criar o quê? Raízes, né? Então, com o processo de irradiação, você evita isso. E, muito importante, ele reduz o quê? A carga microbiana e, principalmente, o quê? As bactérias, os micro-organismos patogênicos, que são nocivos à saúde. Então, é muito importante também. Vamos lá, agora, número 3. Vamos lá, número 3. Podemos irradiar quais alimentos? Então, muita gente me pergunta, Professor Rodrigo, quais são os alimentos que nós podemos consumir irradiados, né? Que foi submetido ao processo de irradiação. Então, quais são os alimentos que nós podemos irradiar, tá? São vários? Praticamente todos? Sim. Desde frutas, vegetais, sucos, carnes, tá? Aves, grãos, cereais. Quando a gente fala aqui de carnes, são carnes brancas, carnes vermelhas, tá? A gente pode irradiar tudo? Sim, desde que esteja conforme, tá? As regras do país. No Brasil, tem uma legislação, tá? Você pega na Europa, existe outra legislação. Na América, nos Estados Unidos, outra legislação. Então, cada país tem sua própria legislação, tá? Carnes. Eu vou deixar aqui uma observação que carne, se você tiver uma dose muito alta, muito elevada, pode sofrer uma alteração nas suas propriedades físicas e químicas. Professor, mas aqui no Brasil pode acontecer isso? Não. Com as nossas regras, normas estabelecidas, não tem problema algum. Mas se for de ordens extremamente altas, tá? Podemos alterar algumas propriedades das carnes. Fora isso, não temos problema algum, ok? Número 4, vamos lá? Número 4, ó. Os alimentos irradiados se tornam radioativos? Essa é uma pergunta muito comum. Muita gente tem dúvida. Eu enradiei um alimento e agora ele fica radioativo? Vamos lá. E em hipótese alguma? Não. É igual você fazer uma radiografia. Você vai no hospital, numa clínica, faz uma radiografia, pergunto, você fica radioativo? Não. A radiação passa para o seu corpo, interage, você obteve uma imagem e acabou. É a mesma coisa com o alimento. Você enradia um alimento, ele não fica radioativo. Ele vai interagir com o alimento. Então, ele vai passar essa radiação nesse alimento e qual é o intuito? Matar as bactérias. Vai matar as bactérias e ponto. Mais nada. Então, é uma técnica de conservação, tá? Bom, para se tornar radioativo, o que precisaria, professor? Você falou que não. Ele vai enradiar. Ok? Nós enradiamos ali com aceleradores de elétrons. Usamos também a radiação gama. Usamos várias fontes radioativas aí. Bom, mas dá para se tornar esse alimento radioativo? Sim. Tem uma possibilidade. Qual seria? Ser contaminado com o elemento radioativo. Isso é nulo. Isso não acontece. Então, assim, ser contaminado é quando você pega uma substância radioativa e jogaria ali no alimento. Então, isso não acontece. Ou se você recebesse uma energia muito elevada que provocasse uma reação no núcleo dos átomos. Isso acima de 7 Mavins. Isso também a gente não adota. Nós não fazemos aplicações acima de 7 Mavins para alimentos. Mesmo que se utilizasse doses altíssimas, como 7 Mavins ou mais, a radiação seria muito mais baixa que a radiação natural que nós estamos recebendo agora. Então, assim, o alimento enradiado, ele não se torna radioativo. Para se tornar, teria que ser o quê? Meio externo, como contaminar ou doses extremamente altas. Vamos lá? Número 5. Então, lá, número 5. Existe algum símbolo que mostra que o alimento foi tratado pelo processo de radiação? E aí, existe algum símbolo para isso? Tem. Vamos lá, vamos conhecer. Qual que é o símbolo? Esse aqui, ó. Radura, né? A embalagem deve contê na informação o alimento tratado pelo processo de radiação, tá? O que acontece? Todo alimento, tá? Que foi industrializado, processado, tem que ter ou o logo, que é este aqui, ok? Que é o Radura, é um logo internacional, em qualquer lugar do mundo que tiver esse logo, representa o quê? Que aquele alimento foi tratado pelo processo de radiação. Ou vai ter o logo, ou vai estar escrito na embalagem, normalmente nos ingredientes. Vai estar escrito o quê ali? Esse produto foi tratado pelo processo de radiação. Normalmente tem a letra maiúscula. Bom? Gostaram do conteúdo? Enradiação de alimentos? Isso aí. Vai ter muito mais conteúdo. Então, acompanha o canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.